Custo Brasil, ambiente de negócios pouco atrativo, queda de investimentos e baixa produtividade são alguns, entre tantos, motivos normalmente citados para tentar explicar o anêmico crescimento do PIB brasileiro, especialmente em 2012, quando cravou em 0,9%. A matéria de capa desta edição aborda outro fator pouco explorado e que foi detectado de forma pioneira pela carta do IBRE, publicada em conjuntura na edição de maio de 2012. Com o título É preciso resistir à tentação do microgerenciamento, o texto, preparado pelos economistas do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, alertava que as ações pontuais feitas pelo governo, beneficiando determinados setores da economia, acabariam sendo, em certa medida, um tiro no pé. A carta era taxativa ao afirmar que cada benefício ou artificialismo cedido a um determinado segmento vem carregado de efeitos colaterais em outras áreas e, muitas vezes, a próxima medida discricionária nada mais é do que a tentativa de corrigir os danos não previstos na anterior. É provável, continuava a carta, que tal intervencionismo esteja prejudicando a produtividade dos fatores. Ao se debursar sobre esse tema, verifica-se que as medidas pontuais adotadas não geraram o crescimento do PIB, acabaram por desestimular os investimentos e não auxiliaram na melhoria do ambiente de negócios. Este ano, o quadro é mais preocupante, na medida em que, mesmo com a economia andando de lado, o fantasma da inflação volta a assombrar, levando o governo a já acenar com novas altas nas taxas de juros. Apesar da mão do Estado na economia brasileira, é questionada pelo ex-ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo. Para ele, em entrevista exclusiva à conjuntura econômica deste mês, o país tem que fazer com que a economia possa funcionar de forma mais livre, com um sistema menos impositivo, que seria muito oneroso para as empresas. Cavallo defende que a melhor forma de estimular a criatividade e o crescimento é simplificar tanto a regulação quanto o sistema impositivo e que os benefícios sejam gerais e não seletivos. Em certa medida, o oposto do que vem sendo seguido aqui no Brasil.